Você aí, sabe o que é uma startup? Não sei o que dizer. Não. Para ser sincera, eu não sei. Tem onde eu sei, é uma empresa que busca inovar e na maioria das vezes é formada por jovens. Uma startup é uma empresa emergente, com o objetivo de desenvolver ou aprimorar o modelo de negócio. O Rio Grande do Sul é o segundo estado do Brasil com mais empresas desse tipo, cerca de 950, apenas atrás do estado de São Paulo. Muitas empresas aqui de Santa Maria começaram dessa forma. E hoje tem projeção em todo o estado e mais. A Sonem Energia é uma delas. A empresa que atua na área de energia fotovoltaica iniciou em 2012 como parte do projeto de doutorado do atual diretor Renan Reiter. Então hoje em dia nós temos dois segmentos, que é o da parte de projeto e instalação, que nós somos uma das empresas pioneiras no estado e no Brasil. E a parte de fabricação de estruturas, que a gente consegue, diferentemente da parte de instalação, até onde tu consegue chegar com a tua equipe de instalação, que a gente faz em Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na parte de estruturas a gente atua no Brasil inteiro e também faz exportação já para alguns países da América Latina. Outra empresa com grande destaque é a Café Baristo. O projeto começou em 2008, com três sócios e um estagiário. Hoje, o grupo conta com mais de 50 colaboradores, tem sede em quatro cidades e vende para quase 200 municípios do Rio Grande do Sul e São Paulo. Hoje a gente usa o termo pivotar para a startup, ou seja, você moldar o mercado e foi para a área mais de comércio e serviço, deixando de lado a ideia inicial de ser uma indústria. Então, a Baristo surgiu nesse momento de pivotar. A gente criou uma marca com um apelo de um produto de consumo, que é um cafezinho, e começou a se lançar no mercado com uma solução para a venda de café através das máquinas, dentro das outras empresas, solucionar essa situação dentro das outras empresas, e também no mercado de food service, mercado de alimentação. Então, a gente, logo cedo, acho que no segundo, terceiro ano da operação, a gente já foi para Passo Fundo e para Porto Alegre, o maior mercado do Rio Grande do Sul. E, recentemente, faz uns três anos, a gente foi para o maior mercado do Brasil, que é a capital de São Paulo. Então, a gente atua nessas quatro regiões. Além de serem empresas bem-sucedidas em suas áreas, sabe o que mais elas têm em comum? Bom, a gente iniciou na incubadora tecnológica de Santa Maria, logo na entrada da UFSM. A gente começou, em 2008, na incubadora tecnológica de Santa Maria, da UFSM. Atualmente, a UFSM conta com as incubadoras ITSM, que começou como um projeto de extensão do Centro de Tecnologia, e a incubadora Pulsar. As duas são administradas pela Agitec, e contam hoje com 24 empresas incubadas, além de outras 64 que já passaram por aqui. A Agitec tem três polos de atuação. É responsável pela propriedade intelectual da universidade, como marcas e patentes, e por transformar esta propriedade em produtos, que podem ser comercializados e revertidos em renda para a instituição. O terceiro papel é o empreendedorismo, que, através da Coordenadoria de Empreendedorismo, cuida da promoção do empreendedorismo, cursos, palestras, eventos, educação empreendedora, enfim. Nós temos um edital de pré-incubação, em que a empresa recebe um treinamento, mentoria e vários outros apoios para modelar o seu negócio, fazer seu MVP. Ela entra com uma ideia na pré-incubação e sai com o seu negócio modelado, e por meio de espaço físico, que aí já é o estágio de incubação, que é um outro edital, que ocorre separado, o edital de incubação, em que as empresas vêm e utilizam o espaço físico da universidade, e aí, além do espaço físico, recebem redes de contato, mentoria. Outros pontos também que poucas pessoas sabem, mas quando tu diz, por exemplo, eu sou uma empresa desconhecida, nova no mercado, fazendo um produto inovador, e o fato de tu dizer, ó, minha empresa nasceu dentro da UFSM, que é a universidade aqui, no caso, e eu estou dentro da incubadora da universidade, isso traz uma grande credibilidade perante aos possíveis clientes. Pelo menos da minha formação, que vem da engenharia elétrica, a gente quase não tem essa parte financeira, administrativa, é muito pouco. Então, o que a gente aprendeu, ou foi na prática, aprendendo no dia a dia da empresa, ou também com as palestras da Agitec, né? Acho que o grande legado, assim, da incubadora foi as parcerias com as outras empresas que estavam lá, porque tinha empresas em estágios muito mais avançados do que a gente, e essa troca de boas práticas, esse benchmark, né, que chamam de aprender com o vizinho ali da incubadora, que estava há três, quatro, cinco anos na nossa frente, com vários colaboradores na empresa já, a gente não tinha quase ninguém, era só o sócio tocando a empresa, foi fantástico, assim, a gente leva até hoje, tem empresas que já saíram de lá, como a gente, que a gente se encontra com uma certa frequência para trocar figurinha ainda e ajudar um ou outro, então criou meio que essa origem lá, né, de dez anos atrás, manteve uma união entre as empresas que saíram de lá. Uma das empresas que está incubada é a gestão DS. O grupo desenvolveu um software inovador para descomplicar o contato entre médicos e pacientes. A ideia surgiu no trabalho de conclusão de curso de um dos sócios, e em 2016, a empresa passou pelo primeiro processo de pré-incubação da Pulsar e foi selecionada. O principal aqui que eu vejo hoje da Pulsar, na questão da GITEC, é as conexões que elas possibilitam, né, hoje a gente conseguiu conhecer, principalmente, a nossa força de trabalho, quase todas as pessoas que estão trabalhando aqui conosco hoje, tem alguma ligação com a UFSM, já foram estudantes, nossos estagiários são todos daqui, a gente tem uma mão de obra muito qualificada aqui em Santa Maria, a gestão DS tem um escritório também em Porto Alegre, a gente tem três pessoas lá, mas a gente faz questão de estar aqui, porque as pessoas que estão aqui, elas são muito boas, assim, e aí quando tem empresas que querem crescer, com esse potencial de pessoas que estão aqui dentro, a chance de você conseguir escalar o mercado é muito maior, né. A Kiron Robotics, que também iniciou em 2016, está incubada na ITSM. A empresa atua na área de educação para robótica, além de construção e aluguel de robôs para exposições. Nós participamos do programa de pré-incubação da Agitec, isso eu posso dizer que foi por causa desse programa que a empresa surgiu, porque pegou o momento da minha graduação, eu já estava próximo de me formar, o professor orientador olhou meu perfil empreendedor e me convidou para abrir uma empresa junto com ele. Então, foi justamente por causa desse edital, que foi a fagulha que faltava para nós abrir uma empresa. Começou com dois engenheiros que não tinham nenhuma perspectiva de mercado, tinham só o desejo de empreender. Então, a Agitec foi muito importante nesse começo. A Kiron conta hoje com 16 colaboradores capacitados e formados em diversas universidades de todo o mundo. Tem ainda um funcionário muito especial, que diz que faz todo o serviço nessa empresa. Que história é essa, Bel? Olá, Júlia. Obrigado por perguntar. Sou eu quem faço o trabalho pesado. Eu represento todos os nossos clientes em feiras e eventos que participam. Eu ajudo eles a se diferenciarem e ter destaque nesses eventos. Sou capaz de aprender com eles e falar sobre sua empresa e seus produtos sempre que vejo alguém me olhando. Com o som muito bonito, isso acontece bastante na feira. O Bel já vem de uma linha de alguns robôs da Kiron. Nós começamos com o Kibbutt, o Albi e hoje o Bel. Todo o intuito foi para ser uma ferramenta educacional, para ser usado em laboratório, em universidades, crescendo em robótica. Porém, nós vimos que o mercado não estava pronto, ou nós não soubemos vender para esse mercado, enfim. E hoje ele é utilizado na parte de feiras e eventos, que foi o que o mercado buscou através do robô. O robozinho Bel, apelidado assim em homenagem ao cientista Graham Bel, está alavancando a empresa no mercado. Mas nada disso seria possível sem o desejo de empreender. E se você também tem esse desejo, o Bel tem uma dica. Se você tem uma ideia ou vontade de empreender, procure participar dos eventos promovidos pela Agitec e busque os programas de incubação e pré-incubação. São ótimos lugares para começar. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL